Isso mesmo tudo sujo, nóia aí, ó, usando os olhos aqui na bota Eu sou nóia? Eu sou vagabundo, é? Vem na bota, vem na bota então Vambora, vambora Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo Tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro vídeozão, marcha Salve rapaziada, boa pra nós, tiquinho na voz, demorou família? Iniciando mais vídeo de ETA 5, vida real pra vocês, demorou? Tá chegando no canal agora do Chico Vilão, já desce aí, já deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, demorou? E segue o Instagram do Chico Vilão, que vai sair na tela, fechou família? Já de bate e pronto, mano, quer receber um salvão do Chico Vilão no vídeo? É só baixar a kawaii e tiktok, link dos outros que são 4, 2% na tela Então família, já pega, já baixa daquele jeitão pra tá garantindo aquele salvão, demorou? Vou deixar um salve aqui, mano, pro Matheus, demorou? E pro Kevin, então se você quer receber um salve, já pega, já baixa daquele jeitão E só quem for da tropa do Chico Vilão vai comentar o que vocês preferem, mano Carro ou moto, fechou família? E mano, de que quebrada vocês estão me assistindo, fechou rapaziada? Marcha e boa, e vamos que vamos pra esse vídeozão, e bora que bora Certo família? É o seguinte, tô com meu mano Matheus, fala Matheus Falei pra tu virar homem já rapaz, virar homem truta Vou, deixa eu falar o bagulho é o seguinte rapaziada, tô tranquilo, tô suave E é o seguinte, hoje a gente, mano, vai filmar o dia a dia nosso de trabalho, certo rapaz? Agora logo de manhã, mano, Matheus, você tá ligado parça? O parceiro ali mano, o Chico, o Chico, tá ligado? O Chico lá da favela? Nossa, que é a XR? Foi pegar a XR aí mano, não sei se trincou o cabeçote na estrada, deixou lá, falou que é pra nós buscar pra trazer pra arrumar, mano Certo menino, nós tá com a Hilux aí rapaziada, certo? A Hiluxona aí que nós tá usando pro trampo aí, certo? Do Brunão, o Brunão arrumou pra nós, fechou? E mano, nós vai meter macho pra buscar lá essa motoca, certo? Só que primeiro mano, já vou dar uma anotada nos pedidos de peça que vai ter que pedir da XR aí Vou pegar a caixa aqui Que eu já sei mais ou menos, certo? Chegou alguma peça aí parceiro? Hoje é o dia do trampo rapaz, não é filmar só dia de trampo hoje, deixa eu anotar aqui Mano, a PM tá investigando nós aí rapaziada, tá logo com a foto aqui do nosso PC, deixa eu anotar aqui no teclado Pera aí, pronto, aqui peça, XRE Aê, anotei aqui família, pera aí, deixa eu escrever mal Pera, pronto, fazer, isso mesmo Certo família? Então mano, também depois tem que buscar uns retrovisores de F800 que acabou e uns bagulho Mas depois nós vai mais tarde, fechou família? E depois mano, que nós chegar lá, que o bagulho é longe, certo? Vambora Matheusinho, comigo fio, pega as cordas, pega tudo E é o seguinte rapaz, depois que nós sair de lá, nós vai mano, vim aqui, o Matheusinho vai ficar mexendo na XR e eu vou buscar algum negócio pra gente comer Demorou Matheusinho? É isso mesmo, vamos nessa Vambora Vamos lá família, buscar essa motoca, acompanha nós, ó, o dia tá meio nublado, acho que vai chover Certo, cabe, cabe parceiro, nós dá um jeito Demorou família, então acompanha nós nessa estrada aí, viajada Vamos lá buscar a moda do parceiro, pra dar aquela atenção Que o bichão falou que domingão já quer tacar com o bagulho, então Certo? Então será que vai dar tempo? Hoje é quarta, manhã é quinta, sexta É, dá pra esse meu irmão trampar no sábado, dá, eu acho, hein É que o dependente tem que levar o motor pra ronda, né mano? É, isso aqui é foda Aí é foda, mas vamos ver família Se o cara acelerar o trampo também, que ele sabe que ia ter um trampinho mais demorado, né parça? Pra fazer motor esses bagulhos Mas segura aí, meu parceiro, que a Hilux aqui é 4x4, parceiro Bagulhando a família, certo? Então, rapaz, se você quer mais videozinha aí, mano, ó Certo? A gente aí trampando, certo? Se vocês quiserem que eu filme umas entreguinhas pra vocês Vocês que mandam, rapaziada Eu vou fazer, mano, o que vocês pedirem aí nos comentários, fechou? Então comenta aí que vocês querem que a gente trampe, demorou? Eu tenho uma mochila lá em casa, lá numa pop, rapaz Se vocês quiserem, eu pego a pop do parceiro Ligo o aplicativo e vou nas entregas também, fechou? Ó, família Gravou o dia a dia, né? Tá ligado Rapaziada, gosta de vir trampinho? Não é só luxo, não É, é isso mesmo, vambora Demorou, família? Ó, ó, ó Segura, segura, meu irmão Bagulho, ó Nossa, nossa, nossa Caralho Relaxa Quem tá no toque é o Chico Vilão, filho Caralho, você tocou o bagulho aí Tá ligado Parceiro, o bagulho é o seguinte Já falei pra você O cara não pode se emocionar, certo? O cara tem que manter a tranquilidade Demorou? Se eu meto o pé no freio ali, já era, parça Nós saia pro meio do mato Eu deixei o bagulho íntio Tá ligado? Freio na curva e tchau É, é macha Vambora Vambora, família Só segura aqui, ó Aqui não pode frear, rapaziada Ó É que ela tá com os pneus meio careca, família O Bruno não trocou os pneus ainda Mas tá suave Tá mandando um degradê no pneu do Brunão Toma Segura, segura Aê, moleque A bicha é boa demais Essa rai-lucona, hein, família Aqui é nave Falou que a moda dele tava por aqui, mano Debaixo de um pé de árvore Tá ligado, família? Você até nem acha? Mano, não sei, hein, parceiro Mano, tava por aqui, rapaziada Cadê? Ela ali, ela ali, né? Deixa eu ver Opa, acho que é É, acho que é É, ela mesmo Aí, ó Nossa, mano Aqui o bagulho foi feio, pá Tá até saindo fumaça Nossa, família Olha o que aconteceu com a moda do parceiro, mano XR, né, Rafa? Vem com os caras falarem que é XR, mano É bomba Não sei se é bomba É boa, mas os caras falam que trinca aí o motor Não sei, rapaziada, entendeu? Eu só vim buscar aqui Tá dando uma olhada aí, meu mano? Dando uma olhada Demorou, parceiro Você tá olhando o quê? O baú do cara? Ah, agora sim Olha na roda Você travou aí? Tava vendo Tava meio travado ali Tava travado, né? Travou a corrente, sei lá A chave tava aqui Eu não matei Eu acho que foi o motor que bateu Bateu o motor da mota Eu também tô achando, hein Demorou? Então faz o seguinte, rapaz Tá formando chuva aí Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos colocar essa mota aqui em cima Demorou, rapaziada? Quando eu estiver chegando na oficina Eu volto o videozão pra vocês, certo? Machi boa E vamos que vamos, rapaziada Esqueça tudo que, mano Hoje é trampão Fechou? É macha Aí, rapaziada Tamo chegando aqui na oficina já Certo, mano? Conseguimos colocar a XR aí Certo? Caiu uma chuva Fala aí, Matheusinho Na estrada, parça Você é louco, mano Mó chuva, família Tá ligado? Mas tá saindo fumaça ainda, olha Mas, rapaz Deve ter sido o motor Eu não sei o que foi Que é isso aí, não, rapaziada Que tá saindo tanta fumaça Dessa mota aí, mano Cê é louco? O bagulho tá desligado Tá saindo fumaça? Ave Maria Acho que tá pegando fogo, bicho Demorou, rapaziada? Só que é o seguinte Ô, meu mano Eu vou ir lá comprar um bagulho Pra nós comer Mas, ô No papo reto Pode ir lá que eu fico aqui Você quer um lanchinho, meu parceiro? Acho que eu vou lá no bugueiro Só de pegar um lanchinho Uma batatinha também É, pode pá Então é isso mesmo Aí você vai soltando a mota aí, parça Cadê? A minha 9-9 tá aí dentro, né? Tá aqui, tá aqui Tá aí, rapaziada Então eu vou com ela daí Dá licença aí, meu mano Ó a bichona, rapaziada Apura, família Pode falar aí, ó Comentar aí no canal Tico Vilão, ó Apura, certo? É a mais zera do Brasil Então eu vou lá no bugueiro Então buscar pra nós Na parceria mesmo Demorou, vai lá Certo? É nóis então, parceira Daqui a pouco É nóis, forte abraço Tô por aí Tamo junto Demorou? Vai adiantando o serviço da XR aí, parça Aham, vou tirar ela aqui pra fora Você quer o quê? Você quer X-Baco, X-Salada X-Bus B2X-Tudo X-Tudo Demorou Com ovo? Com ovo Demorou Demorou Isso mesmo, falou Vou lá É macho, rapaziada Vamos lá buscar os manches pra nós, certo? Que, mano, já é duas horas da tarde, família Eu tenho uma atrasada por causa da chuva, mano Vambora Certo? Vamos virar aqui Bom Bom Agora já vem aqui Corta de giro Não subiu não Agora sobe Vai, vai, 9-9 Vai, 9-9 Toma, subiu Vem no peito do pai Ó, grausão 9-9 é a mais ela, rapa Que nós usa pra ir trampar Pra tudo, fio Toma Muito grausinho Deixa eu ver se não é bem viatura Não, tá de boa Toma Ai, papai Aqui ficou purinho, hein, rapaziada Esse ficou puro Cachorro-chorro Toma Passei as duas mãos Receba Olhada de lado Toma Desenrola Ó, 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 ó Segura Bate Toma Agora nós vamos de lado Bagulho já vem como, ó Cê é louco, rapaziada Toma O puro, família Estamos chegando aqui no burger shot Vou dar uma baixada aqui, mano Certo? Vixe, mano Tem dois rocãs lá, rapa Se eu encostar com a moto lá Vai ser, mano Chave de enquadro Vou deixar a minha moto aqui, mano Deve estar comendo lá, rapa Os rocãs forgados Cês não tá ligado, família Vou deixar o bagulho aqui, ó Boquitinha Certo? Ó, dá atenção A mais era, né? Não quero perder minha motoquinha Deixa eu ir lá pegar o lanche, mano Pra nós Certo, família? Vambora Chegar de boa Mano, final de dia tá bonito, rapa Choveu, abriu um solzão da hora, hein, mano Mó fome, família A barriga tá Ô, seu nóio Ô, qual foi, senhor? Já encosta na parede ali, já Por quê? Deixa eu encostar aqui Pronto, aqui, ó O quê? Qual que foi, senhor? Não vai entrar aqui não, moleque Sai fora Por que eu não vou entrar? Eu tenho parceria fechada aí Fica pindo comida pros outros Aqui, enchendo o saco Tudo sujo aí Você tá me julgando, tio? Eu tô vindo do trampo Eu vim buscar um loja aqui, tio É isso mesmo Vai me desmerecer mesmo na parada? Isso mesmo Tudo sujo E nóio aí Eu sou nóio Cadê a droga, então? Me prova? Me prova Ô É isso mesmo, é isso mesmo É isso mesmo Vai, vai, vai Vai, Timar Achei que você não vai comer, não Olha a rapaziada, mano Não, vou falar com o igão aí Pra não dar mais anjo pra esses caras, não, tio Vai ver agora, rapaz Agora eu fiquei no ódio, família Vou mandar logo o dedo do meio Pra esse comédia Mandar ele vir na bota, tio Deixa eu pegar a minha moto aqui Ah, é comédia? Ah, é vagabundo? Pera aí Que ó, seu comédia Me desmerece de novo, vagabundo Aqui, ó Pra você aqui, ó Aqui, ó Pra sua cara, ó Seu vagabundo Vem na bota, então Vambora, rapa Vambora, rapa Vambora, rocão, tio Vambora Você é louco, mano Quer me desmerecer? Ele não me pega não, rapaziada Aqui nós temos o dono da fuga, fio Toma, já chama aqui, ó Bo, 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 bo Já passou direto, ó Vambora Boca do meio, mulher É do meio, mulher É do meio Vambora Você é louco, tio Mó desmerecimento com nós, tio Faz favor, rapaziada Desse jeito a favela não vence, tio Tenho parceria com o cara lá O cara veio me desmerecer Falar que eu sou anóia, família Ó lá, ó lá Passou direto Bração Vai, bração Vem na bota Vem na bota Vem na bota Vem na bota, tio Vem que eu passei ele na sua cara Se você me pegar, ó Comédia Vambora, rapaziada Vamos acelerar, tio Rôcão tá na bota Fica acelerado Poucas ideias, tio Faz favor Rôcão, mó chucro Cara chucro, rapaziada Tá ligado, mano? Vambora, família O bagulho tá anoitecendo, mano Tá descendo Vamos me tocar, família Vou me trincar Em algum beco aqui, mano Certo? Aqui é difícil dos caras pegar, rapaziada Bairrozinho dos boys Certo? Acho que Pelé já foi concluído já, família Cê é louco, mano Vou lá no outro restaurante Lá da praça Buscar um rango, mano Acho que já era Já era Pelé nos caras Sumiu Já era Já era, família Cê é louco, mano Vamos lá buscar no restaurante lá Oxe, o cara tá na bota ainda Parece? Não Já era Agora já era Tocar aqui, ó Os lixos aqui Cê é louco, mano Vem me desmerecer, tio Faz favor Não conhece minha caminhada Meu corre Quer me desmerecer, truta Faz favor, rapaziada Vamos fazer o seguinte Pegar a motoca Vou lá buscar o almoção Pra mim Pro Mateuzinho Esquece lanche Depois eu vou falar com o Igão lá Pra não ficar dando lanche Pra esses rocãs, não Os caras mó forgados, certo? Mó zoião no bagulho dos outros Falando que eu, mano Tava sujo Sujo do trapo Certo, rapaziada? Só que é o seguinte, mano Eu vou deixar esse vídeozão por aqui Quem gostou, mano Não esquece de deixar o like Eu vou encerrar com grauzão Rô, que eu não ia estar na minha bota aí Mas deixa esses caras na bota Tá ligado? Não pega Toma Certo, família? Então, tamo junto Forte abraço do Tico Vilão Falou, faleu e Toma Fui, rapaziada Tamo junto